Amigas, amigas, nós não temos mais casa pra morar, estamos sem teto. Olá, amores! Essa voz aí é do meu irmão, foi uma brincadeira que ele fez comigo. Mas o fato é que o coqueiro daqui ficou infestado de lagartas de fogo. E aí elas começaram a subir pelas paredes e entraram na varanda que dá para o meu quarto. E aí tinha a lagarta no chão e em cima da cama, foi um horror! Daí meu irmão me ajudou cortando as palhas do coqueiro e colocou as lagartas nessa vasilha, porque aqui não tem como elas fugirem. Olha quantas lagartas! Essas lagartas são perigosas, principalmente para quem tem crianças pequenas em casa, como é o meu caso. Elas podem causar queimaduras e é por isso que a gente chama aqui de lagartas de fogo. Apesar de perigosas, a gente ficou com pena de matar. Então a gente vai deixar aqui nessa vasilha, de vez em quando eu vou colocar uma folhinha de coqueiro e aí eu vou esperar elas virarem lindas borboletas e ganharem o céu. Música 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 Música